Olá, mano! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre um livro que eu gosto bastante, que é esse aqui, O Andar do Bêbado. Bom, esse livro aqui que eu vou estar falando hoje, né, O Andar do Bêbado, como acaso determina nossas vidas. Foi o primeiro livro que eu li esse ano e eu gostei bastante, pra ser bem sincero, por isso até que eu tô usando ele já pra começar com esses vídeos sobre livros. O autor desse livro é o Leonard Milodinov. O Leonard, ele é um físico norte-americano, ele tem Ph.D. em Física Teórica pela Universidade da Califórnia. E ele já é um escritor até que renomado no meio da divulgação científica. Por exemplo, ele tem livros com o Stephen Hawking, que talvez hoje seja um dos cientistas mais famosos do mundo, apesar de que o trabalho acadêmico dele não acompanha a fama, mas isso aí é tema pra outro vídeo. E, então, ele escreveu alguns livros com o Hawking. Ele também escreveu roteiros pra Star Trek, The Next Generation. E se a gente começar aqui já pelo título, O Andar do Bêbado, talvez dê a impressão que é um livro de autoajuda pra alcoólatras, né, e não é disso que se trata o livro. O livro fala sobre probabilidade estatística, como que a aleatoriedade tá presente no nosso dia a dia, e como que muitas vezes a gente não percebe isso. E quando a gente percebe, ele até dá vários exemplos, muitas vezes nós somos enganados. Então, a primeira coisa pra ficar na cabeça é que é um livro sobre aleatoriedade, e esse termo aqui, Andar do Bêbado, ele é um termo usado na ciência também. Ele é um modelo de probabilidade estatística, que também é chamado de caminhada aleatória, ou passeio aleatório. em inglês, em geral, o pessoal chama ele de Random Walk. Inclusive, o professor Leonardo Maia fez um vídeo excelente aqui pro canal, vai aparecer aqui em cima o link, em que ele tá explicando o que é esse tal desse Random Walk, o que é o Andar do Bêbado. No entanto, apesar do título ter esse termo, o livro em si não trata desse tipo de modelo. Na verdade, ele quase não fala diretamente sobre isso. Ele fala sobre os princípios que regem esse modelo, mas não necessariamente sobre o modelo. Na verdade, eu achei muito boa a forma com que ele aborda as questões, e ele foi inteligente em pegar um título que tinha a ver com o assunto, apesar de ele não estar falando diretamente dos modelos, e que, ao mesmo tempo, é chamativo pro público geral, né? Esse livro, ele é super acessível. Eu diria que qualquer pessoa, assim, que tá no ensino médio, conseguiria entender boa parte dele. Talvez não entendesse tudo, talvez tivesse que aceitar algumas coisas, porque ele também não esmiúça cada conta aqui, mesmo porque ia ficar uma coisa bem chata pra maioria. E pra você ter noção como ele é acessível, praticamente a primeira metade do livro é só introduzindo conceitos básicos, assim, de probabilidade. Não é só a introdução dos conceitos, né? Ele dá o conceito e logo joga um exemplo bem legal. Mas, basicamente, metade do livro é isso, é pra preparar o leitor com as coisinhas básicas, como, por exemplo, qual que é a chance de um evento acontecer? Aí, é uma chance tal. Qual que é a chance desse e desse evento acontecer ao mesmo tempo? Então, ele dá o basicão de probabilidade, e ele faz isso sem usar muita matemática. Em geral, ele vai ensinando através de exemplos. E, inclusive, os exemplos eu acho que são os mais importantes nesse livro. Porque, tudo bem, ensinar a probabilidade, falar da história, falar dos personagens principais, é uma coisa legal, só que é uma coisa que vai ter em praticamente todo livro sobre esse assunto. No entanto, o que diferencia esse livro aqui, é que ele tem uns exemplos bem legais, assim, alguns bem do cotidiano mesmo, bem povão, outros nem tanto, e, pra mim, a maioria deles bem claros, assim. Ele fala, por exemplo, de filmes. Por que determinado filme faz sucesso e outro não? Você pode pensar, ah, é por causa da produção, é por causa do marketing. Mas ele mostra que o dedinho do acaso está ali também. Ou seja, o acaso vai estar decidindo, ou vai estar influenciando bastante em se um filme vai fazer sucesso ou não. Outro exemplo que eu achei bem legal é o de que, nos esportes mais populares, digamos assim, quando os técnicos são demitidos, na média, acontece que o time não muda nada, assim, não tem... o time não é afetado, nem melhora, nem piora. Então, significa que, na média, os técnicos não têm culpa pelo desempenho do seu time. Esse livro, ele fala também bastante de um cara chamado Bias. Esse Bias, ele criou uma probabilidade que pode ser inferida a partir de dados experimentais. Então, tipo, faz algumas medidas e aí, dessas medidas, tem uma forma de você trazer a probabilidade de cada coisa acontecer. e isso é bem diferente do outro tipo de probabilidade, que é o mais comum, que é aquela probabilidade a priori, né? Tipo, antes de acontecer, eu falo, ah, vai ter tanto porcento de chance. E aí, acontece e tal. No entanto, esse do Bias, ele é a posteriori. Então, tipo, fez a medida, agora eu vou falar qual é a probabilidade. E aí, você pode, a partir dessa probabilidade, agora que você tem, estudar os sistemas. Então, isso é uma coisa bem interessante até. Então, ele até fala o seguinte, se um medicamento acabou de curar 45 dos 60 pacientes num estudo clínico, o que isso nos informa sobre a chance de que funcione no próximo paciente? Então, tipo, eles fizeram algumas medidas e agora como que a gente vai inferir uma probabilidade para os próximos pacientes, para as próximas medidas, digamos assim. E aí, ele usa o caso de pacientes sendo curados ou não para mostrar como isso é importante, sabe? Como é importante você ter uns dados experimentais e, a partir deles, você conseguir inferir algumas probabilidades. Então, no caso, esses primeiros 60 pacientes, eles foram cobaias e aí, a partir dessas cobaias, a partir desses testes, a gente consegue ver qual que vai ser a probabilidade do cara morrer ou não ou do remédio fazer efeito ou não, enfim. E ele vai além desse negócio de falar, esse é um tema de probabilidade estatística e aqui estão alguns exemplos. O que ele faz? Ele mostra que o nosso cérebro tem dificuldade em entender probabilidade estatística. E isso é um negócio que aconteceu por causa da nossa evolução mesmo, da forma como o nosso cérebro foi modelado. A gente tende a encontrar, procurar, na verdade, padrões nas coisas e isso deve ficar claro. Por exemplo, se você ler um texto de ponta cabeça, por mais que você tenha alguma dificuldade em ler, você vai acabar achando padrão e entendendo como que você tem que ler. E isso acontece automaticamente. Isso é porque a gente está acostumado a procurar padrão nas coisas. E aí, quando você está falando de aleatoriedade, não tem padrão. Até tem em alguns, mas nada muito imediato, nada muito direto. Então, é um livro que eu super recomendo, independente de você ser da área de exatas ou não. Se você não é da área de exatas, ele vai estar te dando uma visão nova do mundo, digamos assim. Você vai estar vendo que a aleatoriedade está presente em muita coisa ao nosso redor. e se você é de exatas e já sabe os conceitos básicos de probabilidade e tal, inferência baesiana e tudo mais, o que vai estar te ajudando são os exemplos, porque muitas vezes você aprende um determinado assunto e não vê, ou pelo menos o professor não aborda com tanta generalidade, as aplicações que aquele tema tem. Então, no caso, você vai estar vendo que os princípios que você viu de probabilidade na faculdade e tal, eles estão em várias coisas que aparentemente tem nada a ver com probabilidade, como o caso de um filme ter sucesso ou não, o caso de o técnico ser responsável pelo desempenho do time ou não e coisas desse tipo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado pela atenção e que a leitura esteja com você e comigo também.